Desde que você se foi Você levou o sol e deixou a todos nós Tão sós e cheios de umidade Volte depressa antes que seja tarde E na volta não esqueça de trazer de volta Todas aquelas tardes Volte depressa antes que seja tarde E na volta não esqueça de trazer de volta Todas aquelas tardes de sol Aquelas tardes de sol Por onde você tem andado Levando brisa pra outros lugares A desprezar os seus pares Não somos mais os mesmos e a cidade Sente falta dos seus passos Deixando atrás de si um rastro De promessas de felicidade Volte depressa antes que seja tarde E na volta não esqueça de trazer de volta Todas aquelas tardes Volte depressa antes que seja tarde E na volta não esqueça de trazer de volta Todas aquelas tardes de sol Aquelas tardes de sol E na volta não esqueça de ter Kia Maff Abertura